É o amor Eita Deus, último bloco do Antenados na geral ao vivo pra todo o Brasil. Agora eu quero falar sobre uma notícia também que bombou na internet, até um negócio meio esquisito. Mas olha, vocês têm acompanhado os noticiários e o surto de ebola na África que levou a Organização Mundial da Saúde, o OMS, a declarar já estado de atenção por considerar que a epidemia da doença em escala mundial causaria danos irreversíveis. Isso vem sendo usado pelo pastor nigeriano como forma de promover talvez a sua crença de que uma agungida poderia curar os infectados por ebola. O ebola é considerado um vírus dos mais agressivos pelos cientistas e apesar de estudos e pesquisas, uma cura para a doença ainda não foi encontrada. Nessa crise atual, mais de 1.350 pessoas já morreram, gente, da doença do vírus ebola. E o pastor T.B. Joshua, tá aqui a foto dele, líder da Synagogue Church of All Nations, anunciou em sua página no Facebook um suporte espiritual e financeiro para as vítimas do surto de ebola em Serra Leoa. E ele fez uma doação de 4 mil garrafas de água ungida, de acordo com a publicação que ele coloca. A água ungida foi enviada para a Serra Leoa em um jatinho particular, a um custo de 50 mil dólares, só de transporte do jatinho. Então, o Joshua afirma que também é ter comprado com os recursos do ministério as 4 mil garrafas, totalizando talvez uma doação de 100 mil dólares. Um jornalista, Jonathan Turley, publicou um artigo em seu site sobre o pastor e definiu ele como um multimilionário aspirante a Messias. O que vocês, pastores, acham disso? Assim, eu acho que nós temos que orar. Já havia igrejas que fizeram propósito de oração porque a gente pensa que não, mas é algo muito sério. 1.350 pessoas em um país morreram por causa de um vírus. Isso foi um negócio que começou há menos de um mês atrás. É uma epidemia, de fato, naquele local, um negócio mortal. E aí temos, às vezes, pastores que têm disposição, às vezes, de... Não sei como ele poderia ajudar essa causa, se é só em oração. Dá dinheiro, talvez, para um estudo científico para achar a cura, alguma coisa. Mas o que ele fez? Ungiu 5 mil águas e mandou para lá e falou que isso vai curar. E só de transporte foi 50 mil dólares. Então, ao todo, foi mais ou menos uns 100 mil dólares para a água ungida chegar até as pessoas. Às vezes, eu fico pensando, poxa, tem tanto pastor com dinheiro que pode fazer coisa boa e ajudar. Mas também eu não vou apagar o esforço. Porque, às vezes, nós, em campanha de igreja, vem aqui, traga uma peça de roupa, uma foto da sua família. Eu também acredito, às vezes, nisso. Vamos orar por isso aqui, que nós acreditamos que isso aqui que a gente está ungido vai fazer alguma diferença. Então, assim, os debates e comentários têm prós e contras nisso. Eu também fico num conflito. Poxa, água ungida, será que ele podia orar aqui? Mas, enfim, gastou 100 mil dólares para mandar 5 mil água ungida. Teria isso resultado ou isso é muito promoção? Veja, Miranda, primeiro de tudo, eu acho que a gente ainda está com muito poucas informações sobre essa epidemia, sobre essa doença. Eu acho que é o primeiro fato. Está faltando muita informação sobre isso. Talvez para não ter um alarme geral. Essa coisa está muito pouco falada. E é complicado o negócio. E quando começaram agora a falar que surgiu o caso do Maranhão, outro aqui no Rio de Janeiro, e eu me preocupei com isso, até porque há poucos dias, há pouco tempo atrás, nós tivemos a Copa. Verdade. E pessoas vieram de outros países para cá, isso pode, junto com a pessoa, tranquilamente. Agora, primeiro de tudo, é essa questão. Eu acho que quando existe uma epidemia ou está começando, a primeira coisa que as autoridades deveriam se preocupar é começar a esclarecer, dizer o que é, como é que acontece, porque ainda acho que... Existem os sintomas que a gente não sabe. A gente vê todo dia que a gente morre, mas ninguém sabe. Muito pouco, eu estava falando que o que é, ninguém sabe praticamente essa questão, né? Agora, quando vai para outra questão lá, da água ungida, primeiro até a própria... É louvável ou não é? Porque... Primeiro, a própria forma de dizer que a água ungida já fica difícil para mim, porque eu não sei como é que se unge água, tá? Por quê? Porque isso já vem de uma outra palavra que usavam muito, óleo ungido. O óleo não é ungido, o óleo é para ungir, né? E a palavra de Deus diz até, ungiu o quê? Até estabelece. Então, a pessoa diz, óleo ungido, aí eu entendo que pegou um pouco de óleo, pegou outro óleo e passou nele e ungiu ele. E a água seria a mesma coisa, né? A partir daí, a gente já tem um problema. Agora, é uma situação que eu acho precipitada, eu acho uma coisa... Um gasto necessário de dinheiro? Temerosa também, porque... Será que é isso mesmo que vai resolver? Eu entendo assim, eu entendo que... Uma questão dessa? Nós pastores temos que ser... De novo, nós não somos céticos, nós somos cuidadosos. É a mesma coisa a pessoa que chega na igreja e está tomando medicamento, e eu vejo pastores mandando parar de tomar aquele medicamento. Parar, isso. O médico prescreveu, o médico estudou. Nós temos que trabalhar a fé junto com a ciência. A ciência não é contra a fé e nem a fé é contra a ciência. Elas precisam trabalhar lado a lado. Eu lembro de um personagem aí, de um... Alziru Zaru. Eu era garoto, eu lembro que Alziru Zaru, naquela época, já mandava botar um copo com água em cima do rádio, para a pessoa poder ali... Então, isso veio com Alziru Zaru. Depois ele disse que o ET de Varginha ia aparecer lá em Brasília, não apareceu, e por aí vai. Então, eu entendo que nós temos que ter muito cuidado para mandar pessoas quebrar óculos, para mandar pessoas pararem de tomar remédio, para dizer para as pessoas que elas foram curar. Deus cura câncer? Cura. Deus cura AIDS? Cura. Deus cura ebola? Cura. Tem casos de cura? Eu creio. Tem milagres. Só que também já está havendo uma questão de boato. Já vi no Facebook também, pessoas postando, dizendo que no UPA, no UPA de Bangu, teve um caso de uma pessoa internada, mas o governo abafou, as autoridades abafaram, então já teve casos de pessoas internadas com ebola, não sei o quê. A questão de espalhar o medo, espalhar um pânico na população. E a questão que esse pastor está fazendo, de mandar água ungida, foi aquilo que você falou, ele poderia pegar essa verba e usar de outra maneira, mandar recursos, mandar médicos e orar. A oração de um justo pode muito ser efeito. Nós não precisamos de simbolismo, nós não precisamos de água, nós não precisamos de... A fé, ela é algo abstrato. Nós precisamos de orar. A igreja tem que orar, orar pela África, como nós estamos orando pela África, para os países que têm foco de ebola e outras misérias a mais. Mas nós temos que ter muito cuidado, até nos nossos dias, de não mandar ninguém parar de tomar remédio. Todas as pessoas, pastor, irmão, continua tomando remédio, nós vamos estar orando. Quando o médico disser que é para você parar, junto com a tua fé, Deus cura, Deus cura, você para de tomar o remédio. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. O que acontece? A doença pior do que a ebola, pior do que o câncer, pior do que a AIDS, é o pecado, que leva à morte eterna. Não tem jeito, não tem como livrar o cara, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Nem agungida, Valeria. Nem agungida, nem desungida, nem explicou bem o que disse. Só o sangue, né? Só o sangue de Jesus. Então, o que acontece? Se pegar esse dinheiro e investisse na obra missionária, se investisse em homens de Deus, que pudessem abrir igrejas, pudessem... Eu estive agora no interior, vi como é que é o desafio. Então, a gente sai de lá tocado. Então, se investisse nisso, entendeu? Então, acho que... Acho não, tenho convicção. A questão da água já foi dissolvida aqui. Biblicamente falando, está totalmente errado. Eu não vim aqui nem discutir a questão da fé das pessoas. Fé cada um tem a sua, experiência cada um tem a sua. Mas, biblicamente falando, quando alguém vai usar uma água para curar alguém, isso é ponto de contato. E ponto de contato, nesse sentido, a Bíblia rechaça. Porque a Bíblia fala, em Hebreus 11, 6, que a fé é. Ela é do verbo ser, do existir, do agora. O fim e fundamento do que eu espero, mas eu não vejo. Então, eu estou vendo, então não é fé. É aquilo que eu não vejo. Mesmo que queira provocar fé em mim, é... Eu acho que... É, porque o que provoca a fé pela Bíblia é Romano 3, 17. Ouvir a palavra de Deus, né? Ou seja, após ouvir, aí você então recebe fé. Penso que, se a igreja orar, investir... E como o bispo aqui colocou investimento na parte científica, tecnológica, mais informação... Não dá nem papel da igreja aí, talvez mesmo missionário para salvar aquilo que o senhor está falando. Melhor, melhor. E o ebola também é uma questão também de aspecto de investimento social, questão de saneamento básico, de higiene. Existem esses aspectos também da higiene. E também, não deixe de dizer também, que é um sinal profético, que a Bíblia diz que viriam pragas, viriam doenças terríveis, coisas em curar, Mateus 24. Então, essas coisas vão acontecer. Então, o que a igreja tem que fazer, o que a igreja tem que fazer é investir na obra da salvação do pecador. Investir mesmo, lutar. Porque tem um lugar que eu não vou. Eu não me encaixo naquele perfil, mas tem aquele obreiro que encaixa ali. Então, eu meto a mão no bolso e mantenho ele ali. Eu já estou mantendo a salvação de quantas pessoas? De quantas vidas? Então, eu tenho condições, como esse cara mandou 50, quanto foi? Não, na verdade, 5 mil águas, mas assim, com frete que foi de um jatinho. Qual o valor? 100 mil dólares. Então, 100 mil dólares. Traz isso pro real, quanto daria isso? 250 mil reais. 250 mil reais. Um quarto de milhão. Quantos obreiros nós mantimos em alguns anos nos interiores do Brasil? Ou nas favelas do Brasil? Do Rio de Janeiro? Quantos? Então, fica aí um pensamento. Só pra terminar, tem um, dois minutinhos. Muitas igrejas, eu não vou falar que fazem o que fizeram esse pastor. Mas, às vezes, fazem assim, pô, tem a sua família aí, traga uma foto da sua família, uma chave da sua casa, um celular, vamos orar aqui pra ungir, pra abençoar. Vocês acham que se assemelhar a isso? Vocês acham que não é necessário fazer esse tipo de coisa? Traga uma foto da sua família, vamos orar aqui pra você deixar na sua casa lá e abençoar o celular. Que tipo de efeito você tem? Pense de alguma maneira, a igreja evangélica brasileira faz isso. Até a igreja séria faz isso. Porém, eu acho assim, é o que eu já falei no debate aqui. A gente tem que ser extremista com o extremo e ser extremista com aquilo que... Não ser extremista com aquilo que não é extremo. Ser equilibrado com aquilo que é equilibrado. Ser equilibrado, porque a gente vai entrar num radicalismo maluco aqui... Não pode de nada também, pode levantar a mão. Não é por aí, porque aí já é outro lado, aí cada igreja, cada experiência, cada ministério tem uma visão. O que a gente tá batendo aqui é no extremo. É no extremo, o extremismo. Não, isso é aproveitar de uma situação... É o extremismo, é isso aí. E criar ali um mecanismo que é antibíblico. De manipulação, agora é terapia com água, terapia com lenço. E chega o ponto que o próprio povo não tem jeito. Eu uma vez cheguei na igreja, os irmãos estavam lá fazendo um circo de oração e tal, e botando a foto, disse, não, a gente não usa isso aqui não, você ora pela pessoa e tal. Aí, ah, tá, aí tiraram ali. Aí passou um tempo, não fui lá, não vi, tava de novo, eu disse, deixa aí, deixa aí. Vou dar seu celular, que tem mil fotos, vai pra todo mundo que tá na foto dele do celular. É difícil, né? É difícil aqui, mas foi um debate. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no debate hoje no Antenados na Geral. Foi muito bom, a gente falou pelo menos umas três das notícias mais debatidas nessa semana na internet. Semana que vem tem mais, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Eu vou além de tudo que já vivi, das dores perdas, das coisas assim, mas se estou vivo, mas se estou vivo, devo seguir, vou, 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 vou além, eu vou além de tudo que o mundo pode. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.